Música Não sei porquê que você não entra, olha Luísa Monique Mexendo comigo, não liga pra mim Luísa Monique Já fez de vindo pra chamar sua atenção Capou pro carro, indo contra a mão Essa turma onde você trabalha Saiu no jornal Que você lê, mas com o que se consegue Não me ouvir, não me ouvir Luísa Monique Luísa Monique Luísa Monique Foi um explotante da filosofia Até estar aqui na sociedade Você uma casa fez um movimento Solte com a zanar, não machucou E você engolhou Luísa Monique 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 Não venha essa mãe nem quem Não sei porquê que você não me olha Não venha essa mãe nem quem Não sei porquê que você não me olha Não venha essa mãe nem quem Mexendo comigo e não me encarar bem Não venha essa mãe nem quem Já vejo tudo pra chamar sua atenção Nunca falta o carro, o amor contra a mão Mas falta o banco que você trabalha Não venha essa mãe nem um jornal Que você lê, mas qual que é se você Não venha, Luísa! Luísa Manini, Luísa Manini, Luísa Manini O que é filosofia? Até destaque da sociedade Você não passa, eu fiz um movimento Só tem bombas, arrombas, pão e você me olhou Luísa Manini, Luísa Manini, Luísa Manini Luísa Manini, Luísa Manini, Luísa Manini, Luísa, Luísa É isso aí! É isso aí!